Ei, 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 ei Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer f***er na cama Hoje o putocinho nessa madruga promete Se tu não quer, vai saber que tá pintoto Você toiter, tu não quer, vai saber que tem Você toiter, não quer, vai saber que tem Você toiter, não quer, vai saber que tem Você toiter… E aí, DJ Guida